O povo unido jamais será vencido! Que não sou licenciado, nem residenciado, com paciência há de aparecer alguém credenciado com moral. Que me faça votar, me faça lutar, me faça notar e faça escutar a campanha eleitoral. Por enquanto é só comédia, money money por os médicos excedem a assustar o nosso povo com medo. Eu não voto, eu boico, turnas criam horas noturnas, sei que é o meu futuro mas não vou acordar cedo para pôr um voto nulo ou eleger um chulo ou um cherno ou quem governa só com charmas no mês dá um terno. E tropeçam, mal começam, quando quebram a promessa não me peçam interesse, vocês não se interessam, não preciso de reflexão já. Estou decidido, eu só voto na verdade e não o vejo em nenhum partido. A minha previsão é um privilégio garantido para um puto num colégio neto de alguém conhecido. E eu sou a percentagem que a sondagem nunca mostra. Eu sou a mente exausta da miragem mal composta. Eu sou a indiferença e a insatisfação. Eu sou a anticomparência e eu sou a abstenção. Permudo-se é defeito, é de facto imperfeito. E o respeito vem de facto para o eleito logo. Para mim é mais um cromo que só me vai dar um def e só me vai dar a fome. Quando eu só quero é peace e eu levo isso a peito. Esse sabelo é salão e não se apoia. Eu sou conforto no aborto, liberdade de escolha, mas só. Ou se é palavras sem ações ponham uma colha, lhe acabem que a brincadeira puto se arrebenta a colha. A linguagem não é crua, entende mais demorso. Eu nunca vos vi na boa a não serem outdoors. Sou turso, o discurso é coincidência. Todos querem presidência para ter nova residência. É a minha impressão, o meu desabafo. Neurónios memorizam na televisão toda a gafo. E o staff limpa-vos a boca dos beijos que não convencem. Vocês vencem, já não pertencem ao povo. Pensem um pouco e comecem do início de novo. Alterem e tirem todos os sacrifícios no pão. E eu devolvo indiferença para foder partidos e blocos. Eles é que estão em alta, a gente anda aqui a contar trocos. E eu sou a percentagem que a sondagem nunca mostra. Eu sou a mente exausta da miragem mal composta. Eu sou a indiferença e a insatisfação. Eu sou a anticomparência, eu sou a abstenção. Tu és justiça postiça que nos pisa a voz. É o que nos diz a pesquisa dos bisavós. Alguns dizem que o povo unido não será vencido e aí não duvido. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. O meu pai era um homem crescentíssimo. Não devia nada a estes cabrões. Estes filhos de uma puta de puta agora morrendo. Porquê que eles estudaram? Eu não estudei. Porquê que eles têm mais estudos do que eu? Ainda sabe isso? Pois só os pais deles eram mais ladrões que o meu. Não. Não.